Fala pessoal, e o nosso tema de hoje é vai ter encontro? Vamos fazer amor? Vamos descobrir juntinhos? Se vai ter encontro, se vocês vão fazer amor? Mentaliza aí a sua realidade e vamos descobrir juntinhos. Peço a você que compartilhe esse vídeo, marque seus amigos e venha fazer parte do nosso canal, tá bom? Então, lembrando, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá bom? Faça a sua escolha, mentaliza aí e vamos descobrir juntinhos aí, pessoal. Quero agradecer a todo mundo que está seguindo lá o nosso Instagram, Enigma do Oriente. O Instagram está crescendo. De segunda a sexta tem live no Instagram, pessoal. Segunda a sexta-feira tem a live no Instagram, Enigma do Oriente. Vai lá, segue a nossa página do Instagram que você vai gostar do nosso canal também, lá no Instagram. Bom, quero agradecer a todo mundo que está deixando seu feedback, seu comentário, dizendo o país, a cidade, o estado que está falando. É muito importante sua participação. Com isso, você faz o canal crescer e eu tenho condições de trazer sempre conteúdos novos para vocês, tá bom? Então, gratidão a todo mundo que está fazendo do canal, esse sucesso total aí. Bom, já fiz os três montinhos. Montinho 1, a pedrinha... Montinho 3, a pedrinha marrom. Montinho 2... Montinho 2, a pedrinha branca. E o montinho 1, a pedrinha azul. Faça a sua escolha, mentaliza o montinho que você mais se identificar aí. Bota a sua vibração, escolha com calma, não tenha pressa. Faz uma meditação para você escolher e para você conseguir ter uma resposta do universo, tá bom? Vou afastar a opção 3. Vou afastar a opção 2. Vamos na opção número 1. Se vai ter encontro, se vocês vão fazer amor, mentaliza essa pessoa que você gosta aí. Opção 1, a pedrinha azul. Se vai ter encontro. Vamos descobrir juntinhos aqui, ó. Se haverá encontro. Vamos lá. Todo mundo curioso, né? Fala a verdade, até eu fico. Se vai haver encontro. Bom, para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu aqui a opção número 1. Se vai haver encontro. Pessoal, vai haver encontro? Vai sim. Essa pessoa quer ter uma estabilidade com você. Ela quer te dar uma mensagem positiva. Ela precisa de uma harmonia entre você, tá? Com você. Essa pessoa é uma pessoa que pensa demais em você, tem sentimentos, tá? Se você estiver solteiro, significa que é um grande amor que você poderá encontrar nos seus caminhos, tá? Mas para você que já tem alguém que está separado, essa pessoa pensa demais em você. Essa pessoa não tira, não tira você da mente. Essa pessoa, ela quer um novo início. Ela quer um ciclo novo com você. Ela quer mudar as coisas. Aqui eu vejo, para quem já se conhece, um renascimento nesse amor, tá? Tem paixão. Eu vejo uma nova oportunidade para esse amor acontecer, tá? E para você que está solteiro, indica que você terá, vai conhecer uma nova pessoa, tá bom? Mas aqui está muito, essa tiragem está combinando muito para quem já teve alguém ou tem alguém, tá bom? Essa pessoa vai sim querer encontro com você. Essa pessoa pensa demais em você. Você não sai da mente dessa pessoa. Essa pessoa está com o coração apertado, ela tem medo de te perder. No momento ela se encontra triste. Ela não vê, ela não vive uma situação boa, né? Com esse distanciamento entre vocês aqui. E o que ela deseja? Ela deseja um novo início com você. Ela deseja celebrar com você essa relação. Ela quer um recomeço, ela quer prosperidade, ela quer uma abundância. Ela quer o início de um amor aqui, tá? Essa pessoa pensa demais em você. E você está com muito medo de realmente, dessa vez, ter sido definitiva. Essa separação, esse corte aí que houve entre vocês aí. E essa pessoa, sem você, ela fica destruída, tá? Ela fica mal, não sabe o que faz. Essa pessoa realmente está mal sem você. E ela, esse fim, deixou essa pessoa sofrendo bastante. Se lamentando, se sentindo derrotada. E ela necessita mudar essa situação. Por isso que eu vejo um novo início nessa relação de vocês. Um novo ciclo, aonde vai trazer boas mensagens. Ela vai vir até você, sim. Vocês vão fazer amor. Eu vejo essa pessoa se reaproximando de você, tá? Vai ter encontro, sim. E provavelmente vocês vão fazer amor, sim. Vai depender de você, só. Lembrando que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, tá, pessoal? Aqui o negócio é sério, o negócio é real, tá? E vamos lá para a opção número 2, a Pedrinha Branca. Se vai ter encontro entre vocês. Vamos ver se vai ter encontro, se vai ter amor. Mentaliza aí a pessoa que você ama, a pessoa que você sente falta. Se vai ter amor, se vai ter encontro. Para você que escolheu a opção número 2. Vai ter encontro, vai ter amor, Igor. Pessoal, aqui eu posso te falar que sim, vai haver encontro. Por quê? Essa pessoa é uma pessoa que está em evolução, é uma pessoa que tem abundância de sentimentos, de amor, é uma pessoa que o que ela sente por você só vem crescendo, tá? Essa pessoa é uma pessoa super protetora, pensa demais em você, está com saudade de você, que é o mais importante. Ela tem esperança que as coisas vão dar certo, ela acredita no recomeço, ela está muito otimista em ter um recomeço com você, tem fé, tá? Eu vejo uma renovação entre vocês, se a pessoa está buscando o equilíbrio desse relacionamento, provavelmente um relacionamento kármico, tá? Se a pessoa está no racional, pensa muito em você, ela está mais ética, está com mais lógicas, está mais honesta, tá? Se a pessoa pensa demais em você, eu vejo que ela tem opções, mas ela pensa demais em você, só você importa pra ela, e ela quer mudar essa situação, ela quer uma oportunidade nova com você, essa pessoa pensa demais em você, tá? Ela está sofrendo ao longe de você, ela necessita parar pra refletir, pra poder achar o caminho, pra poder voltar pra sua vida. Essa pessoa quer voltar pros seus caminhos, ela vai se comunicar, ela vai vir com muita força pra disputar você, seja com quem for. Ela está com muita coragem, está com determinação pra voltar pra tua vida. Essa pessoa está estudando a oportunidade de ter um relacionamento com você de novo, não perdeu a esperança, e vai trabalhar duro pra ter uma nova chance, uma nova oportunidade com você. Ela quer um início, ela quer uma satisfação amorosa com você, ela quer um recomeço, entendeu? Se a pessoa descobriu que te ama, tem paixão, tem desejo, está carregando o mundo nas costas, longe de você, e ela precisa, sim, de novo, de uma nova chance, de uma nova oportunidade pra ter um recomeço, ou pra ter um início com você novamente, tá? Se a pessoa te ama, sim, e quer te encontrar, tá, pessoal? Opção 3, a pedrinha marrom. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá, pessoal? Segue a gente no Instagram, Enigma do Oriente, lá tem live de segunda a sexta, temos live aqui também no canal do YouTube, às 17 horas. Opção 3, a pedrinha marrom. Marrom. Se essa pessoa vai te procurar, se vai ter encontro, se vocês vão fazer amor. Quero lembrar a vocês, pessoal, que estamos com a promoção no mês de setembro, consulta particular, R$70,00, ok? Só esse mês de setembro, porque os guias pediram, e eu sigo o que eles mandam, tá bom? Vamos lá na opção número 3, se vocês vão se encontrar, se vocês vão fazer amor, pra quem escolheu a opção número 3. Bom, aqui pra quem escolheu a opção número 3, essa pessoa vai querer te encontrar, se vocês vão fazer amor, está pensando em você? Sim, essa pessoa tem muito desejo em você, essa pessoa quer se comunicar, ela quer uma renovação, ela vai ter que fazer uma viagem pra te encontrar, você não sai do pensamento dela, ela não vê a hora de sentar e conversar com você, pra vocês se acertarem. Essa pessoa descobriu que ela se afastou de você com amor, tá? Ela virou as costas sentindo amor por você, por isso ela precisa de uma renovação, por isso que ela está muito certa de poder voltar para os teus caminhos, estudando esse relacionamento, pra vocês possam ter uma reconciliação. Essa pessoa está com o emocional equilibrado, pensa demais em você, ela entende que você é uma pessoa pra ter uma família, você é uma pessoa pra casar, pra noivar, pra morar junto, pra ter uma família, essa pessoa te idealiza bastante, tá? E eu vejo ela se movimentando, eu vejo ela indo até você com uma notícia que vai trazer estabilidade, vai ser um reviravolta na sua vida, essa pessoa vai te oferecer uma estabilidade, ela está planejando, tá? Fazer algum convite pra você, você vai ficar de boca aberta, vai ser uma coisa que você nem imagina, tá? Essa pessoa, ela pensa demais em você, quer você, ela está com muita paciência, está com muita cautela pra usar toda a sabedoria que ela tem pra poder resolver essa situação com segurança. Ela vai se mover quando sentir que você realmente quer ela, tá? Ela quer um novo início, duas cartas falando de início, de amor, de realizações, uma carta falando de vitória, ou seja, realmente vocês vão ficar juntos e vão vivenciar um amor maravilhoso, tá, gente? Essa pessoa te ama, te quer e quer sim fazer amor com você, porque você mexe com a cabeça dessa pessoa. Mesmo longe, ela pensa demais em você. Obrigada. Obrigada. Obrigado.